Fala galera, tudo certo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou design especialista em infiprodutores e social media. Hoje eu tô com uma demanda aqui de um carrossel pra infiprodutor e eu quero mostrar pra vocês como que eu vou criar esse carrossel. Essa demanda aqui já tá no Trello aqui pra mim. Eu uso o Trello pra organizar minhas demandas. É um carrossel de 10 páginas, beleza? Primeira coisa que eu faço aqui quando eu vou criar, eu leio pelo menos o tema, o título que vai ser. E o título é 30 ferramentas para facilitar a criação de conteúdo. Você já vai lá no Freepik, eu já baixei aqui a imagem, mas o que vem na minha mente é o quê? Criação de conteúdo, ferramenta, já me vem coisa de mecânica. Então vamos trazer aqui pra vocês essa ideia. Eu já baixei uma imagem aqui, até vou acessar a pasta dela aqui. Eu escolhi essa imagem aqui pra gente tá usando. Eu vou tentar usar o rosto dela e eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso, beleza? Vamos abrir nosso Photoshop, vamos usar o novo arquivo. Tamanho vai ser 1080 de largura por 1350 de altura. Aqui eu já coloco o título que é resolução sem DPI e essas configurações aqui debaixo. Se você quiser ver como funciona, é só pausar o vídeo e copiar. Aí em criar, primeira coisa, seleciona essa ferramenta aqui debaixo, ferramenta de letrinha retangular. Segura shift e vem aqui na pontinha e segurando o botão direito do mouse, arrasta como se fosse selecionar até o final aqui, até formar um quadrado. Pode soltar o shift e o botão do mouse. E agora você vai arrastando aqui, segurando o shift, você arrasta até formar uma cruz. Pronto. Significa que tá no meio. Você vai pegar, vai botar a primeira linha aqui. A outra linha lá embaixo na marcação. Agora, a outra linha na lateral você bota com 50 pixels. A outra você vai colocar até chegar a 1030 pixels. Pronto. Ok? E a outra parte aqui você coloca até 190. 190. Pau. E embaixo você coloca 1160. Beleza? Pode dar o ctrl D pra tirar a seleção. Pronto. Agora já tá tudo certinho aqui. O que eu costumo fazer agora? Por que serve esse quadrado que eu fiz aqui? Esse quadrado serve pra você não passar do quadrado que tem no feed. Então tudo que passar desse quadrado aqui, ó, que eu fiz, não vai aparecer quando tiver no seu feed. No seu feed não, na sua grade do perfil. Eu vou pegar um carrossel que eu já tinha aqui. Eu vou pegar essa fonte aqui de uma vez. Porque é um padrão que eu sempre crio pros meus clientes. Então, tipo assim, já tá criado o padrão. Então eu não preciso ficar criando do zero as fontes. Vamos pegar aqui o fundo também. Vou pegar essa imagem de fundo e depois só substituir lá. Pronto. Adiciona aqui. Caramba, não vai. Pronto, foi. Vamos salvar na pasta de uma vez. Salvar no computador. Salvar lá na pastinha. Galera, eu não vou ensinar vocês a pegar esse fundo aqui. Porque é bem simples. Você pode montar no fundo o que vocês quiserem. Mas o que eu usei aqui, a primeira coisa, foi esse brilho aqui, ó. Que eu baixei. Só você botar, é, brilho. Escrevi no Google. Layer, brilho. Vai aparecer. Aí como que eu fiz aqui, ó. Peguei esse brilho que tava normal. E botei aqui no modo de mesclagem. Sobreposição linear. Depois, eu peguei esse fundo aqui, ó. Só você buscar aí. Abstract, purple, lens. O nome de pesquisa, que vocês podem precisar cada coisa, eu vou colocar aqui na descrição pra vocês, pra facilitar essa videoaula. Mas é esse daqui, eu coloquei por cima também. Pra dar esse efeito. E eu botei na sobreposição de no ar. E a outra camada que eu coloquei foi uma camada de cor roxa. Que é essa daqui. Coloquei uma camada de cor roxa. Só pra dar esse contraste no fundo. Tá bom? E aqui o equilíbrio de cor. Como que eu faço? Eu clico aqui nesse solzinho e vem aqui, ó. Equilíbrio de cores. Feito isso, eu vou abrir aqui. E eu vou só regulando com a cor que eu quero. Tá bom? Mas daí varia de cada imagem pra cada imagem. Tira aqui a imagem, que a gente não vai usar ela. Vamos usar a imagem da mecânica. Vem. Ih! Travou. E é assim, galera. Photoshop é assim. Ele trava. E a gente resolve. O que você faz? Só voltar aqui que ele vai ir. E é isso, galera. O pau tá comendo aqui. Lá, ele. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Que, tipo assim, dá erro mesmo. O Photoshop vai fechar. Você vai perder arquivo. Então, é bom que você esteja sempre salvando. Tá bom? O Photoshop, independente se é pago ou pirata. Ele sempre vai crachar. Vamos pegar lá a imagem. Joga ela aqui. Vamos jogar lá embaixo. Pronto. Joga ela aqui, ó. Vamos desativar os efeitos. Só pra vocês terem noção, tá bom? Como que vai ficar. Uma coisa que eu gosto de fazer também, antes de adicionar a imagem, é botar um fundo sólido. Botar um fundinho preto só pra mostrar como vai ficar. Vamos botar o título aqui. O destaque vai ser aqui, ó. 30 ferramentas para facilitar. Vai ser o principal. 30 ferramentas para facilitar. 30 ferramentas para facilitar. Bota o brilho aqui. Vamos subir agora essa fonte pra cima. E vamos colocar aqui embaixo esse texto. Copia e joga aqui. Ele vai ficar mais aqui. O 30 eu acho que compensa deixar ele maior. Que vai ficar bem legal. Assim, ó. Aê, pô. Foi? Viriu? É, detalhe. Pra você aumentar a fonte se quiser, é só você clicar contra o T. Aí fica assim. Você segura Shift pra aumentar. Ou se, tipo assim, o seu Photoshop for mais antigo, você não precisa segurar Shift. É só você aumentar que ele já vai direto. O meu tem que segurar Shift. Agora eu pego o brilhinho. Vamos botar o brilho aqui que vai ficar maneiro. Agora o texto aqui embaixo. Qual que vai ser o texto? A criação de conteúdo. Eu uso muito essa ferramenta aqui pra tirar do minúsculo. Eu só digito assim, ó. Colocar em minúsculo. Ou maiúsculo. Cola aqui, minúsculo. Copia o texto e Ctrl V. Cola aqui embaixo. E aumenta mais o 30. Porque acho que vai ficar melhor. 30 ferramentas para facilitar a criação de conteúdos. Ou eu boto aqui em cima. Talvez assim. Não sei. Eu vou ver na hora como vai ficar aqui na diagramação. Mas é basicamente isso, galera. Agora centraliza tudo. Vamos centralizar o primeiro 30. Você vem aqui em cima do 30. Clica nesses três pontinhos. Alinhar a tela. E alinha. Faz a mesma coisa pros textos. Alinhar a tela. E alinhar a tela. Tudo centralizado. Isso aqui é o que? É o título. Seleciona. Ctrl G pra agrupar. E digita aqui. Título. Agora vamos adicionar aqui a imagem no fundo. Talvez a gente usar ela aqui do lado. Maiorzinha. E o texto ser mais aqui, ó. Vai ficar legal. Aí ele dá pra aumentar o 30 também. Porque eu acho que o 30 é um número... É uma coisa... É um número de peso, sabe? Que você bota 30 ferramentas, pá. Galera pira. Agora. Você vai aqui. Rasterizar a camada. No botão direito. Converter o objeto inteligente. Aí você vai dar dois cliques na imagem. Feito isso. Você vai pegar... A foto do seu cliente. Vamos pegar uma foto que tá mais ou menos com esse design no rosto aqui. Cara, eu acho que essa foto aqui vai dar. Joga ela aqui. Aí você vai vir com essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta de laço. Seleciona em volta. Selecionou, vai ficar assim. Dá um Ctrl J. Pode tirar a visualização dessa outra imagem. Clica Ctrl H pra tirar essas linhas. E joga aqui em cima, ó. Não tá bom. Não tá bonito. Tá feio. Vamos deixar bonito agora. Clica no botão direito. Converter o objeto inteligente. Agora Ctrl T pra diminuir. Segura Shift Alt. E vai diminuindo. Mais ou menos aqui até no rostinho dela. E dá uma viradinha pra encaixar o rostinho dela aqui, ó. Agora, eu costumo fazer o quê? Eu abaixo a opacidade aqui. Pra mais ou menos eu ter a visualização do rosto dela. Pra encaixar olho com olho, boca com boca. Já tá indo. Aí agora eu vou aumentar um pouquinho a opacidade de novo. Assim. Vou clicar nessa câmera. Que ela vai criar uma camada em branco aqui. Eu clico letra E pra selecionar a borracha. Caps Lock pra ela aparecer. Se ela estiver desativada, você clica Caps Lock que ela aparece. Vou clicar aqui no branco mesmo. Tá certinho. E agora eu vou pintar aqui em volta. O Alt. Botão direito do mouse. Pra esquerda. Aumenta. Joga o mouse pra direita e diminui. Joga o mouse pra cima. Abaixa a dureza. Joga o mouse pra baixo. Aumenta a dureza. Tá bom? Vai apagando aqui em volta mesmo. Apaga mais perto do cabelo, ó. Dá aquele efeito. Tupar. Apaga aqui. Aqui perto do pescocinho. Tranquilo, Nelson. Apagou. Ó, deu uma meio encaixada. Vou aumentar a opacidade pra ver. Tá fluindo. Agora é só ajustar aqui, ó. O outro dela tem que ficar mais no meio. Pronto. Ajustado. Beleza, beleza. Apaga aqui em volta. Só pra não ficar muito errado. Aí você vai ajustando agora aqui, ó. Eu acho que tá muito ruim ainda. Então eu vou arrumar aqui, ó. Arrumo mais aqui. E eu preciso não pintar aqui, ó. Essa parte aqui. Então eu vou devolver aqui essa parte. Que eu acho que vai ficar maneiro, ó. Aqui também. E galera, aqui é mais um teste. Você vai vendo no olhômetro aqui como que tá ficando, entendeu? Senão pra você ficar preso assim. Ah, tem um jeito certo. Não tem. Cada imagem vai decidir o quanto da pessoa que você vai colocar, ó. Arruma aqui. Arruma aqui. Beleza. Encaixou. Encaixou. Mas ainda a cor tá diferente, ó. Você pode ver. Vamos apagar um pouquinho aqui também de novo. O X com preto, ele devolve. E se você clicar o X de novo, deixa aqui branquinho. Então você pinta aqui, ó. Você tira. Então você vai ajustando isso, ó. Ajustei aqui. Ajustei aqui. Beleza. Ctrl S pra salvar. Agora vamos arrumar aqui a tonalidade. Você vê que ela tá avermelhada. E a imagem aqui, ela é mais amarelada. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui nesses filtros. E boto aqui, ó. Equilíbrio de cor. E eu vou ajustando. Clico o primeiro aqui. Que é pra criar a máscara. Então só tá funcionando dentro da imagem da Cris. Então vamos diminuir aqui. Vamos botar um amarelado. Vermelho. Tira um pouquinho. Opa. E aqui joga um pouquinho só de azul. Bem pouquinho. Deixa eu ver o amarelo. Tira. Bota um pouquinho só. Pronto, ó. Mas ainda não tá bacana. Você viu que ela ainda tá com muito contraste. Então vamos abaixar. Vai ver o brilho e contraste. Abaixa o contraste aqui, ó. O brilho, você pode diminuir. Não mexe no brilho. Tá bom aqui o brilho. Agora também, mexer aonde? Na matriz e saturação. Então eu jogo aqui pra cima. E vamos mexer aqui, ó. Ela tem que ficar um pouquinho mais opaca. Pronto, ó. Antes. Tá indo, ó. Beleza? Beleza? Belezura? O cabelo tá bacana, mas vamos dar um gásinho a mais, ó. Você pode vir aqui. O brilho de novo. Eu acho que é o quê? Deixa eu arrumar aqui. Ah, tem que abaixar. Então vamos fazer o seguinte. Vamos abaixar aqui, ó. Pra ficar mais ou menos o cabelo com a cor que você precisa. Contraste. Vai ter que aumentar. Ah, deu. Mas tá ficando estranho a cara. Não, pera, pô. A gente nem acabou ainda de arrumar aqui. Arrumou aqui. Aí bota o equilíbrio de cor. Pra você dar o gásinho no cabelo de novo. Aqui, ó. Você vai jogar mais pro cabelo. Tá um tom mais vermelho e com amarelinho, ó. Não tanto, tá? Só um talentinho bobo. Pronto, ó. Beleza? O que você vai fazer agora? A gente vai apagar em volta do rosto. Você vai selecionar a borracha. Letra E. E vai apagando com branco. Cor branca. Vai jogando aqui por cima do cabelo. Apaga aqui o rosto dela. Só em volta do rosto, galera. Deixa o cabelo pintado. O rosto que a gente apaga, tá? Pronto, ó. Pintei aqui. Agora vamos pegar essa outra cor aqui. Mais avermelhada, mesma coisa. Pinta só em volta do rostinho. Pronto, 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 pronto. Ó. Tudo selecionado. Pintar mais aqui também que eu preciso. Aqui no cantinho. Vamos ver só um antes e depois. Antes. Depois. Antes e depois. Salva. Agora você vai clicar aqui em cima. Até na imagem. Que é essa. Ctrl G. Aí bota aqui. Foto. Dá um Ctrl J pra duplicar. Ok? Salva. Agora, o que você vai fazer aqui? A gente vai só dar uma corzinha aqui por cima. Então a gente vai vir aqui em filtro. Vamos botar aqui níveis. Aumenta um pouquinho só o nível. Clica aqui pra ativar a máscara. Aumenta só um pouquinho o nível. Beleza, ok. Agora vai em outro aqui. Filtros. Equilíbrio de cor. Vamos dar um talentinho. Porque a paleta dele é de cor. É mais rosa. Então joga um pouquinho só pro rosa aqui. Bem pouco, não muito, tá? Só uma bitoquinha. Também no vermelhinho. Uma bitoquinha na cor meio azulado. Salva. Já tá assim a nossa imagem, ó. Agora vamos dar o gás aqui nas outras partes que a gente precisa. Vou jogar a primeira coisa. Esse fundo aqui. Que eu tava querendo já. Que é o do Abstract. E esse fundo de brilho. Já tá começando a surgir a nossa ideia aqui. Aqui ainda. Você pode ativar esse brilho aqui. Que tá mais atrapalhando que ajudando. Vai pegar a cor roxa. Pode excluir aqui. Vai botar a cor roxa por cima da imagem. Segurar Alt e clicar na câmera. Você vai clicar a letra E. E com o branco aqui selecionado. Você vai começar a pintar aqui, ó. O branco não. O preto. Seleciona a cor preta. Então você bota o preto. Aumenta aqui. A baixa a dureza. O fluxo também. Tu bota aqui nos 36. E pinta aqui por cima, ó. Bom, só uns detalhezinhos. Bobo. Detalhezinho bobo. Joga aqui por cima também. Vai dando umas pinceladas de leve aqui. Entendeu? Pronto. Aí aqui nela. Você pode dar um destaque a mais. Você clica X. Apaga aqui onde que ela tá. Acho que ela tá muito pequena. Ctrl T. E aumenta mais ela. Aumenta mais a menina. Pronto. Aumentei. Deixa eu ver se eu ativar o brilho. É. Tem que diminuir o brilho aqui um caginho. Diminui aqui, ó. E aumenta o espaçamento entre as fontes. Espaçamento você vai clicar aqui na letrinha A. E vai vir aqui, ó. Aumenta. Acho que 26 tá bom. Agora aqui. Você vai colocar a logo dela. Da pessoa. Vamos colocar a logo dela. Aqui vai ter que ser a logo branca. Porque eu acho que a pô não tá destacando. Então você clica Ctrl U. E joga branco aqui, ó. E o texto, o título. A gente sobe um caginho. Porque eu acho que tá muito lá pra baixo. E vamos botar uma rasta pro lado aqui, ó. Pronto. Vamos descer aqui. Arruma a setinha. Vamos dar uma viradinha nela. Pronto. Vamos botar ela branca, né? Ctrl U. Branca. E aqui na rasta pro lado. Vamos botar a cor branca também. Pronto. Agora o que você vai fazer? Vai pegar daqui tudo. Vai colocar dentro de uma pasta. Seleciona tudo. Você segura lá do alto. Desde a logo até a última camada. Segurando o Shift. E clica na última camada que você quer. E dá o Ctrl G. Escreve aqui. Capa. Salva. Agora a gente vai criar o carrossel em si. Então você vai vir aqui. Imagem. Tamanho da tela de pintura. Vai abrir lá o carrossel. E vai ver quantas imagens tem. Aqui tem quantas? 10. Então você vai botar aqui. 1080 asterisco 10. Aqui você vai clicar nessa setinha aqui. Pronto. O que eu vou dizer aqui? Vai começar o carrossel daqui e vai esticar pra frente. E dou OK. E salvo. Beleza? Ficou assim. Meio estranho. Meio pulga de bunda. Mas vai dar certo. Vem agora aqui em visualizar. Guias. Novo layout de guias. Você marca aqui colunas. E bota número de colunas. 10. OK. E dá OK. Aqui agora. Cada carrosselzinho. Tá dividido por 1080. Por 1080. Até chegar no último. Feito isso. O que você vai fazer agora? Vamos criar a diagramação do texto. Tu costuma fazer assim. Pego a que eu uso de capa. A fonte principal. E uma fonte secundária. E vai ter o arrasto pro lado também. E jogo lá. Pra você jogar de um arquivo pro outro é bem simples. Galera. Você seleciona o que você quer. E só puxa aqui pro lado. E joga aqui em cima. Que já vai funcionar. Tá bom? Ctrl G. E coloca aqui. 01. Que é o slide 01. Ctrl T. Joga por cima. Pode aumentar mais ela aqui. E que cacete. Aumenta. Joga ela só de um ladinho aqui. Aumenta mais. Pra dar esse efeito de completar o carrossel. Quando a gente for fazer. Agora. A gente vai pegar aqui na capa. Que tá aqui. Clica na capa. E clica na câmera. Letra E. Aumenta a borracha. Clica X. E vai aumentando. E vai apagando. Tem que tá no branco. E vai apagando. Pronto. Foi. Vai ficar assim. Não sei. Vou botar talvez uma cor branca por baixo. Que eu acho que vai combinar mais. Na ferramenta desse bloquinho aqui. Retângulo. Por baixo da capa. E vai adicionar a cor branca. Ctrl H. Pra você ver até onde você quer. Eu quero que ela finalize. Aqui ó. Bem pequenininha mesmo. Entendeu? Eu acho que vai ficar maneiro. A gente pode mudar depois. Ela vem aqui ó. Preenchimento. Coloca branco. E o traçado você tira. E posso ir apagando aqui ó. E cacete. Posso apagar aqui pra não ficar tão ruim. Pronto. Apaguei aqui. Depois disso. Eu vou colocar o texto aqui dentro. Ó. Daqui vai ser o título. O título você cola aqui em cima. Ctrl V. Dá uma quebra de texto aqui. Porque o título é maiorzinho. Depois o textinho de baixo. Cola lá. O Enter galera. Que vai dar a quebra de texto. Então você dá o Enter aqui. Ele vai quebrando um texto pra você. Tá bom? Que eu acho que vai ter que dar até mais uma quebra de texto. Melhor. Vamos quebrar aqui nas 30 ferramentas. Apaga aqui. Pra um espaçamento. Pronto. Aí agora é só arrumar o alinhamento aqui ó. Pronto. Primeiro a 01 tá pronto. Agora a mesma coisa. Ctrl J pra duplicar 01. Ctrl T e arrasta pro lado. Pronto. Copia lá o texto. Ctrl C. Ctrl V. Minimiza aqui que a gente pode usar depois. O arrasta pro lado. Vamos deixar aqui. Neutro também. Na situação né. De maneira a gente vai fazer o que ó. Deixa eu apagar aqui os espaçamentos. Espaçamento você pode aumentar. Você pode. É. Usar eles aqui ó. Na letra A e aumenta aqui ó. Tá bom? Então vamos lá. Aqui eu acho que dá pra colocar número. 01. Tá vendo? É 01 Jesus. 01. Pronto ó. 01. Canva. Aqui o 02. Adobe. 03. Esse que eu não sei falar. Buffer 04. E o Evernote 05. O arrasta pro lado. Porque pode alinhar ele aqui. Vou botar ele centralizado. Deixa eu ficar mais ele centralizado. Tu telefone centraliza tudo também. Pode aumentar. Porque vai ser só um checklist assim. Beleza. Foi. Agora vamos alinhar. E duplicando aqui agora. É uma coisa ó. 02. Contra J. Só ir duplicando agora. Texto por texto. 26, 27, 28, 29, 30. Copia aqui. Só cola. Apaga os espaçamentos. Agora eu vou botar um títulozinho no final. Pode botar tipo essa vibe aqui. Vamos copiar igual tá no início aqui. Pra você copiar o título e arrastar pro final é bem simples. Pra segurar o Alt. Vai surgir duas setinhas. Tu vai clicar no texto que você quer e vai... Não solta o Alt. E vai arrastar até o final. Segura Shift pra ir mais rápido. Aí arrastou até o final. Pode soltar o botão esquerdo do mouse e o Alt. Vamos copiar agora o finalzinho. Aqui se ajusta ó. Pronto. Aqui foi. Agora o final. Toca no link da bio. Que é o principal. Você vai pegar esse título aqui. Alt. Botão esquerdo. E arrasta. Até o final. Cola aqui. Toca no link da bio. Copia o texto do final aqui ó. Alt. Botão esquerdo. E arrasta. E bota isso. Não entenda. Ctrl V. Aqui você pode dar um Enter. Aqui não pode. Ctrl A. E centraliza no meio. Apaga essa sobrinha aqui ó. E joga aqui. Beleza. Beleza. Foi aqui. Esse aqui vai colocar a logo dela também. Então eu vou copiar essa logo aqui do início ó. Clica nela. Alt. E arrasta. Solta aqui. Foi. Pronto. Já tá basicamente quase pronto. Nossa. Carrossel. Toda parte de diagramação. Ela tá assim ó. Como que eu arrasto agora o carrossel que você fez? Eu seguro o botão de espaço. Vai surgir a mãozinha. Eu clico aqui fora. O botão esquerdo. E vou arrastando. Como se fosse uma telinha de celular. No fundo preto não fica maneiro. Então já vamos mudar esse fundo preto. Vamos botar um roxinho mais escuro. Clica duas vezes no fundo. Que é essa camada de cor. E clica no roxinho que a gente quer. Cliquei já no roxinho. Já deu mais a identidade dela. Vamos colocar agora uma imagem. Aprenda de uma vez por todas. Aprender. Vende o que? Escola. Então. Vamos botar aqui. Free Pick. Escreve aqui. Escola. Deixa eu ver se tem algo maneiro para a gente usar. Acho que escola não vai dar bom não. Escola vai ficar ruim. Aprende uma vez por todas. A beleza, o equilíbrio e a harmonia vendem. Tanto em relação ao designer. Quanto a parte escrita. Por esse motivo separei 30 ferramentas que vão facilitar. Vou botar um escritório. Acho que vai ficar legal o escritório aqui. Esse escritório. Escritóriozinho assim ó. Bem bacana. Baixa ele. Vamos jogar aqui dentro da pasta. Salvou. Vambora. Abre ela. E joga dentro do carrossel. Pronto. Pode dar só uma ajustada nela aqui ó. Que eu vou ensinar aqui o que eu faço. Para ficar uma vibe o carrossel de uma imagem só. Você pega ela e joga lá para baixo de tudo. Você vai clicar aqui ó. Modo de mesclagem. Vai ver qual que vai encaixar melhor. Que bom. Bacana. Você vai vendo aqui. Bacana vai encaixar. Achei que esse daqui encaixou melhor. Multiplicação. Deu uma. Ele encaixou mais. Bapizinho. Só que ficou ainda meio escuro. Talvez. Vamos botar uma clareada nele. Ó. Acho que está melhorando. Luz indireta. É. Luz indireta ficou legal. Tu abre ele aqui. Para tirar essas bordas aqui feia. Você vai clicar na câmera. Letra E. E vai apagar. Clica X. Para ficar no branco. E apaga aqui ó. Ctrl T. Para dar um ajuste. Vê o que você quiser. Aí agora. Você vai clicar nessa ferramenta aqui do solzinho. E vai colocar matiz de saturação. E aplica dentro da máscara. Dentro dessa imagem que você quer. E abaixa a saturação. Primeiro aqui já está finalizado. E agora. A gente vai colocando algumas imagens. Que vai completar. Ó. Eu me amarro para caralho. Que imagem clean. Assim. Que tem notebook. Essas paradas. Eu me amarro para caramba. Então vamos usar essa daqui ó. Que vai ficar legal. Download. Joga ela lá. Aí ó. A gente faz uma coisa aqui. Para dar um conceito de Wack Design. Do cara continuar no seu carrossel. Preso. É esse o intuito. Fazer o cara arrastar para o lado. Você vai selecionar essa ferramenta aqui. Retângulo. Vai botar ela aqui ó. Em cima dessa linha. E vai fazer aqui o retângulo. Pode fazer de dois. Dois bloquinhos aqui ó. Feito. Beleza. Tira o traçado. E bota o preenchimento branco. Tá bonitinho. Só que ainda o texto sumiu. Muda a cor do texto. Clica no texto aqui ó. Clica aqui no A. E seleciona um preto. Uma cor que você deseja. Eu não vou botar um preto muito forte. Não vai ficar estranho. Vou botar um mais clarinho aqui. É uma coisa do outro lado. Eu clico aqui fora. Porque eu estou pegando o preto daqui. Tá galera. Que é um preto mais fosco. O que eu vou fazer agora? Vou pegar essa imagem que eu escolhi. E jogar aqui dentro. Certinho. Só que eu quero que o cara veja um pouco dessa imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogá-la dentro desse quadrado aqui ó. Tá vendo o quadrado aqui embaixo ó. A imagem tá em cima. Eu vou clicar Alt. Vai dar essa setinha. Eu vou clicar. Pronto. Coloquei ela dentro do meu quadrado. E vou arrastar pro lado aqui ó. Ctrl T. E joga um pouco pro lado. Beleza. Só pro cara saber que tá ali ó. Vamos jogar até a plantinha. Vai ficar legal. Foi. Agora eu vou mandar o Ctrl T de novo. Vou aumentar ele até aqui mais ou menos ó. Vai ficar sempre um pedacinho da borda aqui. Eu não quero abaixar a opacidade da minha imagem. Eu vou pegar mais um quadrado aqui por cima. Solto. Tiro o traçado. E bota uma cor roxinha. Vamos botar a cor roxinha. Beleza? Dá o Ctrl T pra ajustar ele aqui o tamanho que eu quero. Vem agora aqui em Fx. E clica aqui ó. Chanfro e entalhe. Aqui eu boto o chanfro interno. Profundidade 100. Direção em cima. Técnica suave. O tamanho eu boto 7. Pode botar 5. Eu vou botar um 7. Vai dar um destaque bacana. Depois eu ajusto aqui. O contorno do reflexo. Coloco esse primeiro. Divisão. 50. 50. Multiplicação. Dou ok. Ficou assim ó. Agora eu baixo só um pouquinho a opacidade ó. Que dá uma ideia tipo de um vidro. Entende? Eu estou arrastando pro lado. Acho que ele vai ficar maneiro centralizado no meio. Aumenta um pouquinho aqui. Ajusta o texto pra ficar centralizado. Foi. Pode mudar a cor se eu quiser aqui. Fica bacana branco. Vai aparecer mais. Vamos lá no chanfro e entalhe de novo. Pode testar. Outro formato que deve ficar mais legal ó. Aí você vai mexendo aqui ó. Pra ver. Isso ficou maneiro ó. Ficou mais legal que outro. Ficou mais escuro. Diferente. Gostei desses dois aqui ó. Botar esse daqui. Ficou legal. Aqui. Pra não ficar muito colado aqui. Vou ajustar também. Ctrl T. Joga mais pra cá. Ó. Como já tá ficando as carrosselas galera. Ficando bem bonito hein. Aqui já tá certo. Não precisa colocar. Porque o design dela é mais clean. Mais minimalista. Uma coisa mais conceito que ela quer. Então. Não coloca muitos elementos no dela. Agora vamos botar aqui um fundinho pra cá também de novo. Marketing. Vou botar uma coisa. Marketing. Ó. Já. Já tá melhorando. Então já dá uma ideia de planejamento aqui ó. Aqui agora galera. Também no. No free pick. Tem como você gerar. Imagens assim. Talvez fique maneiro. A gente procura alguma diferente aqui. Ia. Não. Tá uma bosta. Não vou não. Vamos continuar aqui. Marketing. Que que a gente pode fazer aqui. Essa daqui vai ficar legal. Vamos baixar. Salva lá na pasta de novo. Vou botar uma aguinha só pra dar uma moral pros broads. Pega aqui a imagem. Joga lá no carrossel. Ela vai ficar maneiro aqui ó. Ela pode jogar lá embaixo também. Porque a cor roxa é embaixo. Jogou. Beleza. Vamos no modo mesclagem. Tem que ser. Sobrepor luz indireta. Luz indireta. Agora você pode aumentar ela aqui um bocadinho. Vai fazer muito sentido a gente aumentar ela. After fact. que eu vou ter que dar mais um enter aqui. E diminuir também o espaçamento aqui. Pra encaixar tudo bonitinho. E arruma aqui ó. Os números. Pronto. É diminuir um pouquinho. Que a gente vai ficar muito grande. E aí ótimo. Perfeito. Agora. Clica na imagem. E apaga só um pouquinho ela. Pode ser nomear ela. Vou botar câmera. Pronto. E clica no. Na camerazinha. Dá o E. E apaga só aqui. Essas bordas aqui ó. Pra não ficar feia. Apagou a primeira borda. E aqui também você pode apagar na pontinha aqui ó. Vai ficar muita coisa. Aí ó. Certinho. Encaixadinho. Aí agora. O que você vai fazer? Vamos repetir a cor branca aqui. No meio agora. Que eu acho que vai ser necessário. Copia aqui. E joga aqui na primeira. Cor branquinha. Foi. Tira o traçado aqui em cima. E bota o preenchimento branco. Vai clicar no texto. E vai botar a corzinha dele. Pretinho. E deixa sempre uma bordinha sobrando aqui ó. Então o cara vai sempre arrastar pro lado. Porque ele vai achar que vai ter algo pro lado. Pra ele arrastar. Acachou tudo. Tudo bonitinho. Tudo certinho. Agora vamos botar uma imagem branca também nesse fundo. Pra ficar legal. Qual que eu usaria. Agora. Essa. Essa daqui. A gente tem muito a ver. Ferramenta. Aqui dá muita ideia disso. Salva. Vai baixar aqui. Joga lá na pasta. Clica aqui em cima. E joga aqui ó. Agora o design vai muito mais. Tipo assim. Tem imagem que você bate o olho. E você já sabe que encaixa. Por isso que é importante você já tá diagramando o texto. Pensando no seu design. Entendeu? Qual imagem que eu posso usar aqui. Toda vez que eu for diagramar. Já vai usando isso. Entendeu? Você vai lendo o texto e vai pensando. Clica aqui na imagem. Vai lá no quadradinho. Dois cliques. Rápido. Quanto a gota. Você clica na cor dela. E pronto. E pra tirar essas bordas. Você clica em cima da imagem. Camerazinha. Detraer. E passa aqui ó. Pronto. Ajustou. Olha aí. Coisa maneiro. E agora aqui ó. Toca no link da bio. Não. Aqui a gente bora. Escreve alguma coisa que tenha a ver com a rede social. Instagram. Feito errado Instagram. Instagram. Pronto. Acho que essa imagem aqui ó. Não. Essa daqui ainda não. Vou pegar essa imagem aqui. Vou jogá-la aqui. Beleza. Aumento ela. Bota aqui. O toque no link da bio. Aqui embaixo. Que eu sei que eu vou ter que aumentar mais ela. Na verdade. Vou jogar aqui os lateralzinhos. Que vai dar certinho. Toque no link da bio. Beleza. Vamos pegar agora. O que a gente usou aqui. Que são essas cores aqui ó. Esses dois brilhos. Dá um ctrl J. Ctrl T. E joga lá pro final. Joga aqui por cima assim ó. Seleciona aqui. Pra gente colocar o final. Escrito final. Ctrl G. Ativa. E escreve aqui. Escreve aqui. Final. Agora seleciona a ferramenta. Da camerazinha. Eu venho aqui ó. Nessa seleção. E seleciona aqui só esse quadradinho. Até onde você quer que essa luz vem. Então eu quero só ter esse quadradinho aqui ó. Então eu vou voltar pra trás. E pronto. Até aqui. Feito isso. Vou clicar delete. E já arrumei aqui onde que eu precisava. Agora no fundo aqui. Eu vou arrumar ela aqui ó. Ela tá com essa cor. Eu quero tirar essa cor que tá nela. Final aqui. Eu vou bloquear com cadeadinho. Porque eu não consigo acessar ela por aqui ó. Então eu vou acessar o final com cadeado. Trancou. O que que ele tá fazendo? Ele tá falando que essa camada aqui não tá existindo. Então onde que eu clicar. Ele vai na camada que eu tô indo mesmo. Que é essa. Então aqui eu posso pegar. Cor sólida. Botar o roxinho que eu quero. Tirei isso. Pego o roxinho. Clico aqui nessa camada branca. Clico CTRL I. Letra E. E vou apagando aqui ó. Vou dando essa sombrinha aqui em cima. Acho que aqui não tá maneiro ainda. Deixa eu ver. Uma outra direção que eu posso mexer. Não tá legal ela nessa disposição. Tá muito estranho. Acho que aqui vai ficar melhor. Vamos inverter também aqui. Esse final aqui. CTRL T. Botão direito. Virar horizontalmente. Aí pô. É isso que eu tô preciso falando. Pra jogar pra cá. Vai ficar bem aqui. Aí você vai na imagem dela. E ajusta aqui ó. Que vai ficar legal. Pô. Perfeito. É isso que eu tava precisando. Foi. Que cachorro. Aí agora no fundo aqui. Que eu posso botar. Instagram dela. Ou alguma coisa que remeta lá no Instagram. E vou tirar o zoom aqui ó. Só pra eu pegar esse perfil aqui. Que eu preciso. Print. Seleciono aqui. Ok. Colado no fundo. Pronto. CTRL T. Aqui. Posso aumentar. Botão direito. Na imagem. Converter objeto inteligente. Agora vem o filtro. Desfoque gaussiano. Que tá ótimo. Dou um CTRL T. E dou uma girada aqui ó. Pra não ficar tão certinho. Aumento mais. E abaixo a opacidade dele também né. É lógico. Pronto. Abaixei a opacidade. Vou em algum modo. Que eu escolhi aqui. Vou multiplicar. Pronto. Na moral. Certinho. Beleza. Feijãozinho com arroz. Se quiser. Você pode jogar a imagem aqui por cima. Que eu acho que vai ficar mais legal. Ajusta também. Um bocadinho. Dá uma rotacionada. Foi. Aqui agora. Pode botar uma sombrinha nela. Como que faz a sombra? Sombra projetada. E joga uma sombrinha pra cá ó. Aí vem aqui na expansão. Abaixa. Tamanho. Aumenta. Tá mesmo. Aí aqui a distância. Diminuí um bocadinho. E aqui você pode botar. Multiplicação mesmo. E abaixa a opacidade. E dá ok. Tá quase finalizado nosso carrossel galera. Agora só falta. Uns toques de tchan. Que que é esse estoque de tchan? Colocar alguns brilhos aqui. Então como que eu faço isso? Eu venho aqui em cima. Na última camada. Botão direito. Cor sólida. Eu desativo. E pego a cor rosa. Que é o dela. Venho aqui em sobreposição. Linear. Adicionar. E clico nesse branquinho aqui ó. E vou clicar. É. Ctrl I. Letra E. Que eu peço selecionar a borracha. Aumenta a borracha aqui. Abaixa a opacidade. A dureza. Um bocadinho. O fluxo. Você pode aumentar um pouco. E se adiciona nas áreas que você quer. Que nem. Acho interessante. Tem um brilho nessa área. Então eu vou adicionar aqui ó. Pronto. O outro que eu acho maneiro é aqui. Foi. Acho também no cantinho aqui ó. Reforçar a luta da luz. Aqui eu acho maneiro aonde. Onde que pode ter um brilho? Pode ter um brilho aqui no início. Aqui no início ó. Brilho mais forte. Talvez um aqui em cima. E o outro. Mais aqui embaixo. Agora aqui no branquinho. A gente pode ser o brilho. Acho que o brilho pode ser aqui. No meio. Entendeu? Pra dar um toque de luz. Beleza. E eu pego a fonte dela que tá mais forte. Vou jogar lá em cima. Depois do brilho ó. Beleza. Dá um Ctrl T. E vou selecionando onde que eu quero ó. Tem uma parte aqui que eu acho que vai ficar maneiro colocando isso. Aqui tá muito grande. Eu escrevo assim ó. Fe-ra-mentas. Uma parte da palavra. Ctrl T. Texto grandão. E vou encaixar ela aqui ó. No alto. Ctrl T. Diminuo. E diminuo aqui. Foi. Agora aqui eu aumento o espaçamento. Boto o zero. Acho que não pode ser nem ferramenta. Só pra ferramenta tá bom. Tiro o S. Ferramenta. E abaixo a opacidade. Viu. Já deu um. Um. Um negocinho mais ó. Antes. Depois. Foi. Foi. Tudo certo. Agora o que você vai fazer pra exportar. Já tá tudo aqui finalizado. Você vai vir aqui nessa ferramenta. Tu vai clicar aqui com o botão direito. E vai vir aqui ó. Ferramenta. Seleção de fatia. Vai clicar em cima do seu carrossel. Botão direito. Dividir fatia. Aí você vai botar verticalmente. E bota aqui 10. Que é o número de carrossel que a gente fez. Dá ok. Salva. Vai vir agora aqui em arquivo. Exportar. Salvar para web. Espera que vai carregar. Aqui tu pode botar o png8. Vai segurar o alt. E rodar o botãozinho. O. A rodinha do mouse. Seleciona tudo. Vai de novo aqui pra confirmar. Png8. Aqui você não vai mexer em nada. Configuração em nada. Aqui deixa do jeito que tá. Vai vir em salvar. Agora você vai selecionar. A pasta que tá. Que você quer salvar. Tá aqui a minha. Pronto. Salvar. Ok. Salva de novo né. Pra garantir. E vai lá na pasta que a gente tava mexendo. Ele vai salvar aqui ó. Imagens. Então tá todo o nosso carrossel aqui ó. E galera. A aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Foi esse carrossel. Bem maneiro que a gente fez aqui. Então se você gostou. Já comenta aqui pra mim. Já dá o tema da próxima aula. Se você quer aprender mais coisas. Como que eu faço a minha organização. Se você quer aprender como mexer no Trello. Então se você não é inscrito ainda. Se inscreva. Que eu vou tá sempre trazendo conteúdo. Nesse estilo aqui pra vocês. Se você não me segue também no Instagram. Minha rede social tá aqui embaixo. Aqui. É nóis. Até a próxima aula. Valeu.